Fala pessoal, canal Verdão 12, vamos para as notícias de hoje. Antes inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Palmeiras empata jogo treino com Pouso Alegre na Academia de Futebol. No primeiro teste da temporada de 2022, o Palmeiras empatou com o Pouso Alegre, de Minas Gerais, por 2 a 2, em jogo treino disputado na Academia de Futebol neste domingo, 9. Rony e Wesley marcaram os gols do Verdão. Antes, pela manhã, o elenco realizou uma atividade técnica contando com a presença de diversas crias da Academia. Hendrik, Giovanni, Naves, Bruno Menezes e Natan participaram da movimentação com alto nível de intensidade. Palmeiras não planeja contratar lateral-direito e valoriza a dupla Marcos Rocha e Mike. O Palmeiras vai começar a temporada de 2022 com Marcos Rocha e Mike novamente como as principais opções na lateral-direita. Apesar de nomes de potenciais reforços terem sido ligados ao Verdão, a diretoria não planeja contratar para a posição e deu moral à dupla. Marcos Rocha, aos 33 anos de idade, é o titular da posição. Com 181 jogos pelo clube, ele atuou 37 vezes na temporada. Mike Lateral, de 29 anos de idade, fez seu 32º jogo na temporada. O Everton renova com o Palmeiras até o final de 2025. O Everton renovou com o Palmeiras goleiro e acertou um novo vínculo até o fim de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo perfil arroba Simon Underline Man, no Twitter. Luiz Adriano é oferecido. O Palmeiras segue tentando definir o futuro do atacante Luiz Adriano, que não faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira para a temporada. Até o momento, porém, a diretoria não recebeu propostas ou conversas de interesse pelo jogador, de 34 anos, que está liberado dos treinos no Verdão até encontrar um novo destino. Palmeiras acerta a contratação de zagueiro brasileiro. O jornalista Veneca Zagrande Traz a informação que o zagueiro Murilo do locomotivo Moscou será o novo reforço do Palmeiras. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro e está na Rússia desde 2019. Contratação seria em definitivo. O jogador chegará em breve a São Paulo para poder realizar exames médicos e assinar o vínculo válido por 4 anos, podendo ser estendido por mais um. Gostou? Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo!